Fala pessoal, beleza? Turma de Teinara trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês uma promoção do Kabum É o que tá dando pra gravar ultimamente, mas é bem legal, vocês vão gostar Galeras, eu tava fazendo pesquisa aí de alguns preços que eu gosto de trazer no Kabum E eu achei esse teclado mecânico por R$200 Lembrando que eu tenho o Redragon Mitra já há muito tempo O problema dele é que, tudo bem, aqui é o litoral de São Paulo, né? Volta e meia você tem que limpar, porque fica dando double click Só que, assim, eu fiquei impressionado Agora que a HyperX é da HP e não mais da Kingston Eu acho que eles estão trazendo preços mais competitivos Porque um teclado mecânico da HyperX Por R$200 no Kabum, R$235 parcelado E vocês podem ver que ele tem qualidade na estrutura É uma estrutura simples Ele tem cabo trançado Ele é RGB Ele tem switch head E vocês podem ver outras especificações aqui Quando eu vi que ele tinha cabo trançado Eu já fiquei bem curioso Porque, geralmente a preço acessível A HyperX costuma fazer produtos mais de entrada Que não tem as mesmas qualidades dos produtos intermediários É diferente da Redragon Que já oferece mais qualidade estrutural por menos dinheiro Aí vocês podem questionar Mas qualidade estrutural não quer dizer nada Ou você mesmo tinha o SGH1 da Sharkoon Que tem uma estrutura maravilhosa E tem drivers ruins e microfone ruim Sim, mas não costuma ser o caso da HyperX e da Redragon Então quando eles trazem um produto barato Eles trazem até de boa qualidade E vamos lá A Ravit também O H dos 2002D Ele tem uma estrutura muito legal Mas não é só estrutura O driver é muito bom E o microfone também é bom Então é isso aí galera Ver um HyperX Com todos os atributos que tem aqui A R$200 Eu fiquei impressionado E você? Deixei nos comentários Valeu!